Caraca, meu! Filma aqui, dona Jack. Vem cá pra você ver. Nossa, meu! Cê tá de brincadeira, cara. Olha só! Ché susto na saré, cara. Tá gravando? Tô! Um monte de queijo derretido aí na frigideira. Nossa, meu Deus do céu! Olha só! Filma aqui pra você ver o lanchinho do casal. Olha só! Nossa, rapaz! Olha só, dona Angélica! Não, e olha, filma aqui pra você ver o bife, ó! 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 O bicho tá sangrando, cê tá vendo? Tá vendo, tia? Aí, cê corta ele bem fininho, assim, ó! Meu Deus do céu! Olha só! Não, isso daqui não é mozzarela. É o quê? Olha isso! Olha só! Olha aqui! Bota aqui pra cê ver! Aqui! Tá vendo? Ó! Olha só! Olha só! Ó! Ó! Olha! Jesus do céu! Olha isso daqui, gente, que foi o que restou de ontem, tá? Olha só! Casal praiana, oficial, juntamente com a loira praiana, fazendo aquele lanchinho maravilhoso. Meu Deus do céu! Tá vendo, né, mané? Olha o lanchinho! Gente, o seu alho encharcou de queijo! Botei alho! É queijo mesmo! É queijo, né? Queijo lá do interior, rapaz! Ah! Esse daqui, né? Sim! Aí, ó! O queijo! O queijo mesmo, né? Não é mussarela, não! É queijo mesmo! O queijo parece derreter, tá virando leite! E outra coisa, gente! A gente trouxe esse daqui, essa tampinha aqui, que é o... Como é que chama esse daqui, senhor? Que faz assim? Abafador! Abafador, ó! Olha só! Olha só! Meu pai do céu! O que que é isso, rapaz? Olha! Tá até soltando fogos pra você, senhor! Você tá de brincadeira, dona Anjela? Ó! Eu vou fazer um pra senhora, tá? Vem cá! Olha só! Meu pai! Olha só, dona Anjela! Olha, cara! Gente do céu! Olha! Gente, e essa chapa aqui é diferente daquela que a gente tem lá do interior, porque essa daqui, ó! É de ferro, realmente! Puro ferro! Olha só! Olha! O que que é isso, meu? Eita! E o fogos tá confirmando, senhor! Ó! Olha só! E lá no espelho tá a dona Anjelica, viu, gente? Ó! Toda de amarelinho! Boa noite, gente! Boa noite, gente linda! Uma ótima noite com o casal praiano! Meu Deus! O oficial! Olha o lanche! Fazendo aquele lanchinho! Olha o lanche! Gente do céu! O que que é isso, cara? Pelo amor de Deus, cara! Isso é surto nessa! Gente, é assim mesmo, tá? O que que é isso? O seu L é desse jeito mesmo! O seu L, ele fala, ele fala assim mesmo! Você falou bobeira? Não! Falei bobeira? Você falou que o meu lanche tá recheado! Não! Agora você vem filmar o bicho aqui! Vem filmar o lanchinho aqui, ó! Olha só! Rapaz! Andou na Anjelica, ó! A faca tá no meu ladinho! Olha só! Não, olha só! Filma pertinho! Olha só! Olha! Gente do céu! Gente do céu! Meu! Isso é, cara! Isso é recheadíssimo! Cara, olha só! Olha o lanche! Olha só! Come, senhor! Vou botar pertinho! Calma, calma! Vou botar pertinho! Filma pertinho aqui o lanchinho! Olha só! Cara! Calma! Você é tanto assim, dona dona! Você vai comer? Isso aí dá uns... Quantas calorias que tem isso aí? Não, dona Anjelica! Pelo amor de Deus! Não, dona Anjelica! Não faz isso! Eu vou comer isso, ó! Ó a carninha! Ó! Ó! Deixa eu ver! É meu amor! Nossa! Hum! Meu! Olha! Tá vendo? Essa é em Irã! Hum! Nossa! Você vai comer? Eu sei que isso aí dá uma caloria que... Olha! Mãe, tá preocupada com caloria? Tô até pensando, tá? Aquilo ali tá numa caloria de... De engordar uns 2 a 3 quilos! Gente! Boa noite, meus amores! Boa noite, gente linda! Casal praiano oficial! Preparando o lanchinho! Maravilhoso! O que que vai no seu lanche, seu anjo que você fez? Passamos lá no... Ó! Compramos o nosso pãozinho, né? E depois... Meu Deus do céu! Deixa eu dar uma volta ali... Meu Deus do céu! Isso aí... Gente, é que eu tenho que atravessar aqui, passar aqui... É! Isso aqui tá uma... Olha! Maravilhoso! Mas pense numa agulha! Olha só! Realmente isso daqui deve estar... Quantas calorias! Gente do céu! E eu põe pouco sal! Apesar que eu ia colocar mussarela! Por isso que eu coloquei pouco sal! Só que eu não coloquei mussarela! Ah! Eu coloquei o queijo, entendeu? O queijo lá do interior! Ah, é! Não é aquela mussarela do... Não, não! Esse queijo aqui, pessoal! Queijinho do interior! Tá entendendo, né? Nossa! Você comeu um lanche desse aqui, é uma janta! É uma janta! Delicioso, hein? Hum! Ó! Caraca! Maravilhoso! Eu gosto muito de ketchup, gente! É! Gosto! Eu gosto de comer natural! Não gosto de condimento, né? Não? Não! Faço falar um azeitezinho, tomate e tal, né? Hum! Nossa! Fala se tá bom ou não! Claro que só faltava, mas tá bom um troço desse, né? Troço? Não! O lanche, o lanche! Desculpa! O lanche, o lanche! O lanche que é... Carne! Pão! Pão! Muito bom! E queijo! Olha! Eita, rapaz! Ó! Hum! Meio triste, tava na boca, dona Angela! Ó! Gostoso, né? É uma janta! É uma janta! Ai, que delícia! Pode comer, filha! Se alimenta! Não! Não é só beber, não! Eu vou engordar! É só beber cal de cana, não! Hum! Eu não vou ficar parecendo uma sereia, vou ficar fazendo uma baleia! Não, não fala assim, dona Angélica! Fala assim, não! Claro que não! Comer é um prazer também, entendeu? Entendeu? Olha! Eita! Eita! Acabou, dona Angélica! Vem comprar outro ketchup! É! Acabou! Tá bom! Acabou o ketchup! Acabou! E a carne tá muito macia! Que benção, né? Graças a Deus! Tá ótimo, né? E o queijinho, hein? Hum! Ó! Nossa, esse recheu é de queijo mesmo, hein? Não, pode comer, dona Angélica! Oi? Olha, pessoal, ó! Pessoal, ó! Tô sem luva hoje, ó! E a carninha, ó! Tá vendo? Com queijinho, e eu deixo ela assim, ó! Eu gosto assim, eu não gosto de carne torrada, não! Eita, gostoso, hein? Não tem guardanapo, não tem nada! Tem, não! Nem pra cá, faz assim, ó! Isso mesmo, dona Angélica! É assim mesmo! Tô brincando! Eita, rapaz! Tá limpando com a própria, o braço mesmo! É isso, né? Hum! Tá gostoso? Que benção, né? Só tem que se alimentar, tem que comer, né? Muito bom! Come tudo! Vai comer? Vou pegar, né? Ah, o papel tá lá fora, desculpa! Eu gosto muito do ketchup, gente! Eu sei que o senhor não gosta, não! Ele não gosta! Mas cada um tem um gosto, dona Angélica! Gente, eu vou procurar algum pano, porque é impossível você não limpar a boca e nem os braços, né? Chama-se coisa... Missão impossível! Você não limpar a sua boca, não limpar a sua mão... Mas, olha, vou te falar! Realmente ficou muito...